Matheus Fernando Rocha e um adolescente de 17 anos foram presos pelos policiais civis na noite da última segunda-feira. Após empreender fuga dos policiais, os dois foram alcançados e detidos. Com eles foram encontrados camisetas, o que para a polícia representa a intenção de praticar o roubo e posteriormente se descaracterizar, já que um simulacro de arma de fogo também foi encontrado com os indivíduos. Os policiais civis estavam realizando diligências visando identificar a autoria de um roubo de um veículo que havia ocorrido minutos antes. Ao passarem pelo posto de combustível aqui na parte baixa da cidade, reconheceram esses dois elementos numa motocicleta, tendo em vista que eles já possuem registro de antecedentes junto à polícia civil. No momento que eles perceberam que os policiais se aproximavam, eles tentaram fugir. Eles aceleraram com a motocicleta e durante a fuga, eles jogaram fora, desprezaram o simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma de brinquedo idêntica a uma pistola real. Houve o acompanhamento até que os policiais conseguiram efetuar a abordagem dos dois suspeitos. O que chama a atenção é que para a polícia civil não há dúvida de que eles iriam praticar um roubo, porque eles realizaram todos os atos preparatórios para esse crime. Eles arrumaram uma motocicleta emprestada, conseguiram um simulacro de arma de fogo, eles arrumaram duas mudas de roupa para que pudessem praticar o crime com uma vestimenta e logo em seguida trocar para dificultar a sua identificação, abasteceram a motocicleta e quando saíam do posto então foram abordados pelos policiais. Então de modo que para a polícia civil eles são ladrões, sem dúvida alguma com relação a isso. E com toda essa preparação, demonstrando grande experiência na prática de roubo, em que tudo indica que ambos praticariam algum crime, não foi possível autuá-los em flagrante pelo crime de roubo e nem mesmo por tentativa, já que segundo o delegado regional da polícia civil, a atual legislação não permite. Os atos preparatórios foram todos realizados, entretanto a legislação brasileira eu entendo ser falha nesse aspecto, completamente deficiente, porque nesse caso a lei não pune atos preparatórios, eles teriam que realizar pelo menos um ato executório do crime de roubo, algo que demonstrasse claramente a intenção do crime de roubo. De modo então que essa conduta deles, apesar de ser muito clara, muito evidente, não pode ser tipificada nem como tentativa de roubo. Então eles foram autuados pelo delegado plantonista, pelo crime de desobediência, tendo em vista que não obedeceram a determinação de parada dada pelos policiais, eles tentaram fugir, e também pelo crime de direção perigosa. São dois delitos de menor potencial ofensivo, que são investigados por meio de um termo circunstanciado, que foi lavrado ontem mesmo e que já será remetido ao Poder Judiciário para que eles possam ser julgados, o maior possa ser julgado por esse delito e o menor vai ser julgado perante a vara da infância e juventude. Os dois são conhecidos no meio policial, já possuem passagens para a polícia? Sim, tanto que no momento em que os policiais se aproximavam do posto de combustível, viram os dois saindo com a motocicleta e então já os reconheceram, já os identificaram justamente pelo comportamento suspeito deles e também pelos registros de antecedentes, os dois por roubo inclusive. Contudo, a esperança da polícia é que possíveis vítimas de roubos praticados nos últimos dias possam identificá-los e reconhecê-los como os autores e assim eles possam ser autuados pela prática de roubo. Nós acreditamos que sim, por isso que nós estamos destacando a imagem do adulto para que eventuais vítimas possam reconhecê-lo. Com relação ao adolescente, infelizmente, nós não podemos expor a imagem dele tendo em vista que a legislação estabelece uma vedação expressa com relação a isso, mas nós também acreditamos que esse adolescente, juntamente com esse adulto, praticaram sim diversos roubos aqui em Jatai.